Oi, oi Brasil, meu Brasil de mulheres empreendedoras, trabalhadoras, hoje você vai tirar o pé da lama, uhuuu! Olha que lindo, tô aqui na Fran Langerie, que também está no Shopee, dia 11 tem festa lá no Shopee, tá? Então eu já tô informando pra vocês que a Fran tá com mega promoção no Shopee, é Fran com dois N's, anota aí! Fran, F-A-R-F-R-A-N-N, Fran Langerie, Lingerie, tá? Lá no Shopee, ok? Dia 11, nós estaremos aqui também, estaremos em outra loja fazendo a festa do Shopee, na capital mundial da moda íntima Eu sou o Luiz do Free Magazine e te indico, aqui na Fran Langerie você será feliz Vou pegar alguns produtos pra te mostrar, ó, conjunto bojo a partir de R$19,90 Tem conjunto a R$14,90, olha aqui, você vai tirar o pé da lama hoje, ó Um conjunto desse vai vender até R$30,00 na sua cidade, vai revender, vai montar uma loja, vai ser muito feliz, ok? Bom, vou pegar pra vocês aqui um manequim, espera um pouquinho, gente, isso aqui é uma live, é claro, obviamente Olha que lindo! Quanto tá isso aqui, meus amigos? R$19,90 R$19,90, pega o conjunto Blogueirinha aí pra mim também Esse tá no Shopee, é o maior sucesso, uhuuu! Na Fran Langerie Isso aqui, ó, é Liga Net, com renda, renda jacatrônica, regulagem na alça Obrigado, minha querida! Olha aqui o conjunto Blogueirinha, gente! Fantástico mesmo, por isso que é o maior sucesso, né Fran? Quer falar alguma coisa? Fala alguma coisa pra mim, você falou que não se arrumou Mas amanhã vê se dá pra pegar você, peraí, peraí que eu vou pegar você Tadinha, ela é baixinha e eu sou altão Esqueci de crescer Opa! Abaixar um pouquinho Pega uns conjuntinhos, mostra pra elas, você sabe tudo da sua loja, ó, tá no tamanho bom Vai pegando e trazendo aqui isso A câmera vai ficar posicionada aqui, tá gente? Ui, eu vou passar por aqui Gente, isso aqui, ó, obrigado Ó, meninas, conjuntinho, ó, caleção, meninas, ó, coisa linda, esperar o marido, linda e maravilhosa, 10 reais, tá? Esse é o famoso espera-marido, né Fran? 10 reais, tem todas as coisas e todos os tamanhos Vai lá Fran, vai buscando mais, gente, quanto custou esse ali que você não falou? A menina quer... 10 reais Ah, 10 reais, eu que tô passando... Ó, liga a netzinha É que eu não almocei ainda, Fran Não é eu O M é o GG, meninas, ó Ah, gente 12,90, tá? 12,90? Também trabalho com plus, que sai a 14,90, meninas, na promoção, ó 14,90, plus size Plus size Olha pra câmera e fala pra pegar mais coisas 12,90, hein, meninas? Fica, a câmera é sua, tá ligada aí Ó, bory, olha que bory lindo, com aro na renda, até o GG, ó Lindo, 22,90, meninas, na promoção Dá logo 3, Fran, é que aí você vai falando dos 3 Isso, traz 3 coisas aí, você vai falar mais que... Ó, tangas, meninas, olha que linda Calça tangas, ó, perfeita, ó, linda Tá vendo? Essa Ó, tem outros modelinhos Essas aqui saem a 4,90 Essas aqui, meninas, ó, que linda, na renda, ó 3,90, ó Pra arrasar de vender Muito legal Costura, meninas, 4,50 Isso, vai correndo A live é assim, gente A live é elétrica Conjuntinho com bolso Para esse conjunto, que esse tá lindo Mostra a calcinha dele como é que é atrás Olha Olha que lindo, gente 19,90, meninas Dá pra ela vender a quanto? Fala pra ela, Fran 40 e pouco Pega aquele blu de rosa lindo aí Esse de cá também Ó, esse aí, esse aí Olha que lindo Esse aí, vermelho Olha que lindo esse vermelho Isso é microfibra De verdade, né? Esse é 19,90 Esse na microfibra aqui na loja da Fran Meninas, ó 14,90 Alça reforçada Lateral larguinha, ó Perfeito, hein, meninas? Fica, ó E tem mais esse aqui também, ó Lindo Essa calcinha mais safadinha, ó Fio duplo 14,90, meninas Ó, dona Pimentinha, ó Dona Pimentinha, ó 19,90 Nossa, esse aí Pra espantar mal olhado E levantar o casamento, né, Fran? Ih, esse aqui é do Flamengo Entendeu? Uma vez Flamengo Ó Olha que lindo esse verde 19,90, meninas Tem o azul Frozen Tem o Frozen, tem tudo aí, né? Tem o Frozen, tem, meninas Tem, meninas, ó Tem plus size Pega mais, Fran Olha short doll, ó Olha esse que lindo 19,90 Olha, meninas Que lindo 19,90 só? 19,90 Maravilhoso, Fran Olha aí Ah, isso aqui é novidade, meninas Olha que lindo que chegou aqui pra Fran Langerie Olha que coisa linda Ah, esse do Scooby Esse do Scooby 2 Vários personagens, tá, meninas? Apenas R$3,90 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 Só, Fran? R$3,90 Muito lindo Pega mais uma novidade lá, Fran Vou te mostrar Olha que coisa linda, ó Lindo, lindo Olha, menina Maravilha Aquele bichinho Que eu não esqueço o nome Eu também esqueço Mas é meu favorito É o favorito A gente trabalha pras crianças E não sabem nem o nome, né? É verdade Ó, calcinha Essa calcinha veste um plus size Ó, que gracinha Bem, você vê Olha, puxa embaixo pra ela ver Olha como estica Tem elastano Isso que eu tento falar pra elas, né? R$3,90 R$3,90 Dá pra vender a R$19,00, meninas Acorda, Brasil Ó, boxezinha A boxezinha A boxezinha é aquela Porque a menina andava pegando A cueca do marido emprestada E agora eles do design Inventaram uma cueca feminina, né? Isso aí Quanto sai essa daí? Essa sai R$5,90, Luiz R$5,90 Não precisa mais pegar A cueca boxezinha Sutiã tem hoje, meninas Ó, na micro fibra Reforçado Você até esqueci R$1,90, meninas R$1,90, maravilha R$1,90 Reforçado Reforçado com aço inox R$1,90 Muito legal Também temos sutiã de amamentação Sutiã de amamentação Mostra aí Da micro fibra Ah, esse amamentação é quanto? Uns R$100,00 14,90 Quando a minha esposa teve o primeiro filho Eles estavam pedindo R$99,00 Hoje tem pra menina Que começou a vida Que é empreendedora Por quanto mesmo? R$14,90 R$14,90 Uhul Muito lindo, gente Vamos lá pra encerrar Pega lá o panfleto Tem panfleto já? Tem cartão Vamos falar o número Já chegou o panfletinho? Já Ó o panfletinho, meninas Da Franangerie Chega pertinho Aqui na tela Mais perto Vou contar um segredo Fala aí Vem pra Franangerie Vem Deixa eu botar aqui pra mostrar DTD22 Olha lá Vai falando 92867776 Vem pra Franangerie Vem ficar rica, meninas Fala aqui da rua Porque elas tem que saber Que você mudou, né? É Gente, pelo amor de Deus Vem cá, mostra aqui fora Pra saber que você mudou Que o pessoal tá entrando Noutra loja Achando que é você Eu não tô na loja de fulano Não tá na loja de fulano Não vou me falar nomes Não vou falar nomes Mas não, não tá mais lá Ela montou essa mega loja Isso aí Eu trabalho agora pra Deus e pra mim Graças a Deus Isso Eu tô agora na Franangerie Não tô mais na fulana Esquece fulana Lá em cima Lá em cima Você vem depois do Ronan Só pra dar um nome grande Você desce depois da mimar do Ronan Vem descendo Aí tem a Maria Maria Que é aquela loja ali, ó Maria Maria de roupa E aqui tem o Que delícia Açaí Ali tem o restaurante Como é o nome? J.N. Macarius Precisou descartar 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 É do lado Caiu aí a placa E aqui tá a Franangerie Ali é o restaurante Portuga Portuga Nossa, amigo de celular Do celular Ah, e tem sacolé aqui também, gente Sacolé barato Isso aí Gente, ó Entrou na rua Veio na rua Raul Raul Veiga Presidente Raul Veiga 191 Em frente ao Açaí Em frente a Maria Maria Do lado do restaurante de Portuga Vem pra cá Não deixa eu te iludir Que tão tentando se passar por mim Mas a Fran é uma só É uma só E no canal Há mais de 5 anos, né Fran? Isso aí Olha aí, gente Vamos entrar aqui a última vez Só pra encerrar os 10 minutos E eu agora vou aparecer junto com vocês Eu sou o Luiz do Frio Magli Isso aqui é a Fran A profissional Deixou de almoçar hoje Pra atender a gente, né Fran? Eu também, tá? Ainda bem que ela paga o almoço Olha aqui, gente Olha quanta coisa linda Só pra passar a campanha Pra encerrar os 10 minutos Falta pouco Pra terminar a live Faltam 20 segundos Vamos lá Vamos gritando Vamos no Brasil Plus Saga Uhul Todo mundo aí É plus aí É plus aí Tchau Fran no Geri Com você o ano todo No Natal No Natal vai funcionar Até dia 20 Eu não sou o Luiz De domingo a domingo Domingo abre Eu abro domingo Então tem que botar isso na descrição A única loja que abre domingo Eu passei aqui domingo e te vi Domingo é caralho Muito legal, gente Tá bom? Oi, amigas Voltamos pra Langeri Vem ficar rica Vem ficar rica Vem ficar rica